Pronto! Valendo o combate na RedeTV! Pela primeira vez no Brasil, é o card principal. Vamos pra luta em pé agora, overhand, o chute, o chute alto do Lomanto na resposta fica na guarda do mexicano. Entra a sequência do brasileiro. O guarda dele tá pedindo pra que ele vá mais pro meio do hexágono. Sequência de diretos cruzados, o Jeb já cruzado de esquerda, de direita, percante em cima do mexicano. Sentiu o Daniel, sentiu o Daniel. Um super combate, esse é apenas o primeiro, olha lá o que você conseguiu. Meia-noite e quarenta e nove, Gilson Lomanto no primeiro ato. Castigar o mexicano! Quase passou, quase entrou direto, um cruzado de direita. Olha, olha, olha a sequência. E que sequência do Lomanto, o mexicano já tá meio tonto, meio esquisito. Conseguiu derrubar o brasileiro no chute giratório. Tentou de novo passar o cruzado de esquerda, mas não pegou o Lomanto. Entrou de novo direto, percante do Lomanto. Já conseguiu umas três vezes esse uppercante que tá machucando. Termina o primeiro assalto. O passeio da Ring Girl. Valendo o combate! Vamos ver o comportamento do mexicano agora. A cola do boxe mexicano é realmente muito tradicional. O Daniel Salas tá mostrando que fez bem a lição de casa. É uma das melhores do mundo, mas agora sentiu. E agora sentiu. Sequência do Lomanto teve que correr o mexicano. Vai pra cima, o Daniel tem que, o Lomanto tem que ir pra cima agora porque o mexicano sentiu. Ótimo esplói agora do brasileiro. Entrou, um cruzado de esquerda no maxilar do Daniel. E fez, colocou pra correr o mexicano. Ajoelhada de novo do Lomanto. Tá machucando o Daniel Salas, vai aos poucos caindo a resistência dele. Gilson Lomanto vai observando com todo o foco o seu adversário. E tome a joelhada, tenta a sequência de novo. Chute alto no rosto, na face do Daniel Salas. E pra quem é fã de trocação, Marcelo, uma aula de Muay Thai. Entrou outro uppercut. O uppercut, a sequência e de novo o cruzado de esquerda. As duas mãos pesadas, Cristo Muay Thai, ajoelhada no peito. Tá castigando Gilson Lomanto. Outra ajoelhada na cintura. Outra acertência. Daqui a pouco o mexicano deve cair se continuar desse jeito. Se não mudar a estratégia. Tenta agora, com a distância mais curta, devolver alguns golpes ali. Mas todos na altura do baço. Agora entrou uppercut, de novo o cruzado de direita. O cruzado de esquerda, o Lomanto desprende. A trocação é franca. Uma luta espetacular pra abrir a primeira metade do XFC. Olha isso. Sintiu Lomanto, os dois machucados. Uma verdadeira batalha no exáguo do XFC. Dois minutos pro final do segundo assalto. Passa no vazio à direita do Daniel Salas. Entra a joelhada, Cristo Muay Thai, pronto Daniel. Ajoelhada no passo pra atirar o brasileiro. E agora o Lomanto também começou a sentir. Exatamente, os dois estão sentindo. Não é pra menos, Marcelo. Eles estão há quase dez minutos trocando aí golpes. A luta não foi pro solo ainda. Chute alto do Lomanto. Os dois estão dando tudo que podem. E a galera aqui no estúdio G da RedeTV tá vibrando. Os dois bem cansados. E que presente pro fã do MMA, hein? Sem dúvida. Pra começar em grande estilo. O uppercut do Lomanto também passou no vazio na esquerda. Entrou outro cruzado de direita. Machucando de novo o rosto do mexicano. Entrou de novo o curto. Uppercut de direita. A direita dele tá demais. Vai pro double leg. O Gilson Lomanto pra levar pro chão. Em cima ele não consegue finalizar. Ele vai pro chão. Agora, colocar pra baixo no final do round, pode ser isso que decida a vantagem a favor dele no segundo round. Foi muito inteligente, muito estratégico pro Lomanto. Tentando o ground and ball dessa vez. O Gilson Lomanto vem por cima. Olha o braço. Olha o braço. Tem que tomar cuidado com o braço do Lomanto. Tem que tirar o braço daí. Tem que tirar o braço daí. O mexicano conseguiu passar o braço. Aê, muito bem. Conseguiu tirar. E tome uma retada pra cima do Daniel Salas. 50 segundos pro final. Mais uma vez. Olha o braço picante. Passou, conseguiu a raspagem agora o mexicano. O Salas, o Lomanto, tem que sair daí. É. Tem que sair daí. Já jogou o quadril de lado pra se defender pra tentar sair dessa posição incômoda. Tá muito cansado já o Lomanto. Se vê que ele tá com a meia guarda passada, o mexicano. Tá bem cansado o Lomanto. Ele tem que sair. Ele tem que desviar o quadril, usar a grade a seu favor, né? E tentar ficar em pé. É óbvio que do jeito que a gente tá aqui sentadinho é gostoso. É fácil falar. Claro. Mas ali naquela posição é super complicado. Tem pezinho, tem pezinho. Todos os detalhes do combate pra você aqui na RedeTV. Com certeza, Marcelo. Eu daria esse round, a gente nem falou sobre isso, daria esse round pro mexicano. Ele ficou por cima ali no final. Um round, uma luta muito parelha, Marcelo. Muito parelha mesmo. Eu tô dando um empate técnico até agora. 19x19. Portanto, meu amigo, já sabe, né? Os dois completamente extenuados, entra mais uma sequência do Lomanto. Mais uma sequência boa do Lomanto. E esse... E caiu! Caiu Daniel! E tome marretada pra cima dele. É a esquerda poderosa do Gilson Lomanto Ground and Pound. Tá pintando o primeiro vencedor do XFJ no card principal aqui na RedeTV. Calma, Marcelo, calma. Tem que tomar cuidado. O mexicano já mostrou que ele tá no chão bom. Olha lá como ele sai o quadril bem. Ele sai o quadril de lado. Ele vai buscar o braço do Lomanto. O Lomanto tem que tomar cuidado. A luta tá praticamente ganha pra ele. O primeiro round, ele venceu. O segundo round, ele perdeu. O terceiro round, ele tá ganhando. Só que, se ele... Qualquer vacilo que ele der aí, o mexicano vai pegar ele. O mexicano tem o quadril solto. Mostrou que pega braço bem. E o Salas, o do Lomanto, perdão, ele tem que tomar essa posição. Ele se expõe quando ele bate. E aí é tudo que o mexicano precisa pra pegar o braço do mundo. E tem uma resistência impressionante. Vai de novo pro guardão do Brasiliano. Gilson Lomanto vai castigando demais o Daniel Salas, que valente vai resistindo. Continua ali por cima, esperando o momento de atacar. Segura ali. Segura no gol. Gosto mexicano, hein? De novo, entra o cruzado de direita. Agora a esquerda dá uma retada. Mas tem que tomar cuidado com o pescoço também. Agora quase oferece o pescoço o Lomanto. Vai tentando procurar a grade o mexicano. Pra tentar sair de lado. O Lomanto continua em cima. Eu não quero nem saber, ele trouxe aqui pra gente, né? A gente tá bem pertinho deles aqui. Praticamente no match dos lutadores. Porque o corner dele tá aqui. Eduardo Pamplona tá aqui, o Elion tá aqui, o Gibi tá aqui. Então, é isso que ele quer, Marcelo. Ele quer ter a segurança do corner dele, passar uma instrução correta pra ele. E essa injeção de ânimo no final. 30 segundos no final, Marcelo. Olha, o mexicano realmente é de uma valentia impressionante. Agora tá quase estrangulado. Olha o braço. Cuidado com o braço aí, o Lomanto. Escatou o braço direito. Vai entrar no triângulo, tem que tomar cuidado também. Tá com a perna direita ali, bem encaixada. 15 segundos, Marcelo. Faltam 15 segundos pro fim do combate. Jusson Lomanto continua tentando administrar uma luta extremamente equilibrada, fantástica. E tome ground and pound. Pra encerrar em grande estilo o primeiro combate da noite. Os dois estrelados vier fim de combate. Ladies and gentlemen, after a three-round war, we have reached a decision. All three judges score this fight 30 to 27. For your winner by unanimous decision, from the red corner, Jusson Lomanto. E meu Brasil, pra festa brasileira do hexágono do XFC, Gilson Lomanto, bom pastor.